Música Presidente do Superior Tribunal de Justiça decide que o município maranhense segue com verbas bloqueadas até a posse do novo prefeito. O presidente do STJ, ministro Humberto Martins, negou o pedido do município de Formosa da Serra Negra, no Maranhão, para suspender o bloqueio das verbas lançadas em quatro contas públicas até o dia 1º de janeiro de 2021, quando toma posse o novo prefeito eleito, Cirineu Costa, do Partido Progressista. O bloqueio foi determinado em tutela provisória ajuizada pelo prefeito eleito a partir de conclusões apresentadas pela Controladoria Geral da União, com informações e indícios de movimentação suspeita de recursos destinados à saúde e à educação em 145 municípios do Maranhão, cujos prefeitos não foram reeleitos. No caso em julgamento, o relatório da CGU concluiu que 33 das empresas que celebraram contratos com o município pertencem a pessoas com baixa renda, algumas empresas contam com sócios políticos e outras não têm empregados nos quadros. Para o Tribunal de Justiça do Maranhão, o cenário configura indícios suficientes da possibilidade de dilapidação do patrimônio público municipal às vésperas da mudança de gestão. Por isso, foi determinado o bloqueio das contas. No STJ, o município de Formosa da Serra Negra pediu a suspensão da liminar. Alegou, entre outras coisas, que o bloqueio dos recursos impossibilitaria o pagamento dos servidores públicos e que não haveria qualquer comprovação de dilapidação dos recursos. Mas o ministro Humberto Martins negou o pedido e destacou que o posicionamento da CGU traz indícios contundentes que exigem uma cautela no sentido de não desbloqueio dos valores em questão. Com isso, seguem indisponíveis esses valores nos últimos dias do exercício do mandato que se encerra este ano conforme decisão liminar do Tribunal de Justiça do Maranhão.